o salve galera da elision guides tudo bem chibana de volta dessa vez com gameplay aqui para o canal mostrar trazendo pra vocês aqui starfox 2 que seria lançado para super nintendo mas devido às expectativas do lançamento do nintendo 64 ele acabou sendo cancelado porque o 64 foi escolhido como a melhor plataforma é pra lançar o game né eu acho que pela game play aqui do jogo vou estar mostrando pra vocês eu acho que ficaria bem legal se a se lançar por super nintendo podem ver tem uma intro aí é legal as naves entrando na base vamos lá starfox 2 quando meu rosto do andrews ali uma apertando start que esse aqui é o beta final tá é um recorde mission mission normal hard expert normal e andrews voltou né traz vingança então vai atacar com força total aí cornei corneira nos outros planetas aí já de início podem ver o mapa né do jogo é diferente da versão do super nintendo e na versão do super nintendo claro isso aqui também seria mais 22 starfox original né você escolheria as rotas e tem um level 1 2 e 3 conforme você fizesse alguns segredos em algumas fases mudava de rota entrava em buraco negro e os planetas e vamos aqui ao início então general aqui dizendo que o ano está vivo né não sou um ataque sobre cornel então as forças inimigos estão ali você pode ver ó sendo mostrado pelas setas invadiram os planetas também e vamos lá que a cornelia é bem diferentes como vou mostrar vocês a movimentação primeiro vamos escolher os personagens temos aqui o fox falco pep o que eu vou que eu vou que o meu parceiro caiu feio é aleatório tá pessoal não no outro teste que eu fiz caiu o fox com o meu parceiro vamos lá legal que a animação das naves aí vai sair da nossa base partir pro ataque e agora sim vamos a movimentação do mapa tá sendo explicado ali né botão b serve para nós mexermos a nave você escolher aqui ó com essa mira né você pode escolher onde você vai no caso que tem titânia as planilhas aqui que a gente pode ir então vamos a nossa forma a gente avança os inimigos também avançam então o nosso objetivo é parar vão parar esses mísseis aqui primeiro não vamos deixar de chegar até cornelia e aí sim vamos pra fase na omissão né é bem curta destruir essas naves aí bom comando né select muda a câmera botão b atira y busto e segurando b a gente solta o tiro carregado lembrando que o mapa podem se pode se mexer à vontade pode girando até ela no caso puderam perceber ali mostrando o target né aquela setinha lá no canto superior esquerda que limita pra cá vamos até ele explodido não errei acertei tá faltando um pode ter um radar em cima do canto direito vamos ao turco para alcançar ele não deixa ele fugir não beleza e o nosso tempo aqui é clear time passamos essa missão zinho vamos aqui na batalha o chip a saque essa nave de batalha que do andrews o objetivo né acabar com ela então vamos lá seguindo já tem inimigos aqui eu falei os pontos vermelhos ele no radar e a nave já tá bem ali à frente vou acabar com eles aqui vamos com o turco para se aproximar mais rápido dela e vocês eu queria contar com a colaboração de vocês aí vocês pudessem deixem comentários aí vocês estão achando o game se seria legal ter sido lançado para super nintendo vocês acham desse desse beta aqui se vocês queriam né que eles tivessem lançado com a opinião de vocês sempre bom a participação vamos lá agora vamos entrar aqui na base e como seria né se ele tivesse lançado ele será que teria o starfox 64 bom não sei já não sabe o que ele pensava na época nem o que ela pensa hoje em vamos lá entramos aqui na base não sei se ele é que você pode transformar quando tá nessa nessa parte aqui ó a nave se transforma num um veículo aqui não sei me dizer que é parece aqueles do star wars que tem em pernas né aqui tem uma moeda aqui com o coronel e vamos seguir eu vou transformar aqui porque o chefe nós vamos derrotar nessa forma a porta aqui está o chefe o nosso objetivo é destruir esses salvos em laterais aí então atirando em nós ai vamos seguir aqui só tomar cuidado com esses lasers aí sei lá em forma de argola passamos a era a nave batalha dele mas a batalha continua aqui eu tenho um misto aqui meio que se aproximando né de cornel já vão ter interceptar ele só apertando b no no misto né que vai mudando a direção ó eu acabei não conseguindo cornel foi tem gira seis por cento da margem vamos aqui mais esse misto pegar essas naves né acabar com esses alvos aqui tiro carregado ajuda bastante vamos atrás dele vem cá volta aqui toma nada ae toma falta um só ae toma ae toma o alvo pra cá vamos lá os altos para pegar esse foi eu estava meio vírgula se dá a perceber errando totalmente o tiro ali não o 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 aqui tá aqui tá achando que rapaz toma tiro dentro da boca já era e é isso pessoal vou finalizando o vídeo por aqui esse foi um gameplay do da versão beta final do starfox 2 né como eu disse no vídeo comentem aí que vocês acham que seria legal ele ter sido lançado né que vocês esperariam do game se você acha que teria que ter coisa a mais bom é isso se gostou do vídeo deixe seu like obrigado por assistir e se não é inscrito na ilha se inscreva receber atualizações não só minhas mas todos os membros aí estão fazendo detonados jogos bem legais valeu pessoal até o próximo vídeo fui